Acupunturista, existem algumas pesquisas que mostram que emoções que a mãe vivencia no período da gestação interferem na vida adulta da criança, essa é uma teoria do Dr. Berker e também uma outra pesquisa que mostra que as emoções que a mãe vivencia quando ela está gestante pode interferir inclusive na maturação cortical, inclusive do hipocampo da criança ali podendo ter um hipocampo até duas vezes maior do que o tamanho normal o que gera um estresse emocional muito maior nessa criança e também na sua vida adulta e diante de tudo isso, dentro do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional nós temos uma das dessensibilizações que é a dessensibilização do período gestacional que ela foi descrita pelo Giovanni Maciossa e ela traz então uma característica muito profunda que é de fazer uma limpeza das emoções desde o período em que estávamos no ventre da nossa mãe e uma aluna do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional me mandou a seguinte mensagem preste atenção nesse detalhe, olha só professor, estou admirada, fiz a dessensibilização gestacional em uma paciente e umas 12 horas após a sessão a mesma apresentou leveza no corpo como se o espírito tivesse sido dissociado do corpo em seguida sentiu tontura e sensação de sufocamento, angústia e falta de ar e também dor empontada e queimação na região do abdômen e que irradiava para cima olha só que descrição bem interessante porque foram sensações físicas específicas que a paciente sentiu pela história dela, segundo o relato da mãe, sua gestação foi bem conturbada desde a sua gestação foi rejeitada pelo pai e diz que o mesmo chegou a tentar enfarcá-la durante a gestação olha a sensação de sufocamento, angústia e falta de ar que a paciente sentiu após a dessensibilização gestacional sem nunca ter tido conhecimento desse histórico da gestação da mãe e também o marido a empurrou e a mesma caiu e bateu a barriga no chão acho interessante informar que a paciente até então não sabia desses achados relatados pela mãe olha só que interessante, tanto é que a paciente sente uma pontada na região do abdômen que irradia para cima, sensações que a paciente falou depois de ter feito a dessensibilização gestacional e depois foi conversar com a mãe e a mãe conta esse relato da gestação para ela e a aluna ainda coloca aqui, acho interessante informar que a paciente até então não sabia desses achados relatados pela mãe estou muito feliz em poder ser canal de cura para aqueles que precisam essa foi a minha primeira experiência, gratidão professor eu que agradeço de ver que mais acupunturistas estão tendo a possibilidade de ser realmente canal de cura na vida das pessoas se você quer aprender mais sobre como fazer essas dessensibilizações e tratar as emoções mais profundas do seu paciente inclusive emoções que possam ter vindo do período gestacional eu te convido para a semana da acupuntura emocional que vai acontecer nos dias 18, 20 e 21 de março às 8 horas da noite, online, gratuito para isso basta você fazer a sua inscrição no link da minha bio ou na descrição desse vídeo aguardo você nesse evento porque vai ser transformador e você vai aprender como também ser canal de cura na vida dos seus pacientes